Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar Pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês um teste do jogo Death Stranding A versão de PC Rodando num computador muito mais simples e acessível Para a maioria dos inscritos aqui do canal Geralmente eu trago os testes num supercomputador Praticamente num workstation Um Ryzen 3900X com 32GB de memória principal Com uma RTX 2080 Super Que não é a realidade talvez nem de 1% do pessoal que é inscrito no canal E como muita gente eu acredito que queira jogar o Death Stranding Por ser um tipo de jogo que não sai com frequência no PC Eu resolvi fazer esse teste com o PC Baltarzinho Então eu tirei do sarcófago o PC Baltarzinho, desenterrei ele E a gente vai usar ele com as seguintes configurações A RX 570, Chinese Democracy Uma placa que você encontra bem facilmente hoje na China Por um preço bem barato O Ryzen 2700, porém com apenas 4 núcleos habilitados Sem o multi-thread, ou seja, 4 núcleos e 4 threads Simulando o desempenho próximo a um i5 de terceira geração Quarta geração, quinta geração, sexta geração e sétima geração Um Ryzen de primeira geração Alguma coisa assim Um processador bem simples Um Zee, um dragão chinês que você compra aí na China Até mesmo o Ryzen 2700 você encontra por um preço bem camarada Hoje em dia Mas como eu quero fazer o mínimo possível Para rodar bem o Death Stranding em 64 A gente vai utilizar essas configurações E 16 GB de memória principal Embora o jogo só precise de 8 Eu estou rodando com 16, 2933 em Dual Channel Então a gente vai fazer esse teste aqui E ver como é que fica o Death Stranding Será que fica melhor do que no Poderoso Com uma placa tão simples, tão acessível hoje em dia Para a galera Vamos ver como é que vai ficar esse teste aqui Se inscreve no canal É muito importante que você se inscreva no canal Para que eu possa continuar gerando conteúdo aqui no YouTube Me segue lá na Twitch ArrobaLocobaltar Para acompanhar as lives do canal Death Stranding é um jogo que com certeza eu vou zerar em live E se você quiser ajudar o canal Vire Prime na Twitch E assim você vai participar de sorteios também Além de ter acesso ao nosso grupo secreto do Discord Então já larga o like aí no vídeo para ajudar E vamos lá para o Death Stranding Então vamos lá pessoal Eu estou aqui Bem no início do jogo A gente sabe que o Death Stranding é um jogo que roda em 30 quadros 1080p no PS4 base No PS4 Slim E ele roda ali próximo de 1440p Também em 30 quadros No Poderoso Pro Então a ideia aqui É a gente tentar bater Essa qualidade Do Poderoso Rodando com um computador simples Um computador com processador de 4 núcleos 16 GB Sendo que você só precisa de 8 E uma RX 570 Chinese Democracy Então vamos dar uma olhada aqui primeiro Nas configurações do jogo Configurações gráficas 1080p V-Sync desabilitado Taxa de quadro máximo 144 Que não vai chegar Os gráficos no muito alto Que é o máximo Depois isso aqui é personalizado Resolução de sombra Tudo ligado As configurações de gráficas São pouquíssimas Pós-processamento Isso aqui funciona Mais ou menos como uma resolução Dinâmica O FidelityFX Está desligado E com essas configurações aqui Que já são melhores Provavelmente do que o do Poderoso A gente consegue Nesse computador 57 quadros Lembrando Que o Playstation roda A 30 quadros Então a gente tem aqui 1080p Rodando ali Em 56 57 Num computador Bem simples E a gente vê ali Que a CPU Não está limitando O que está limitando É realmente a GPU Lá em 100% A gente sabe Que essas placas 570 580 Elas Suportam até um overclock Ali para 1400 MHz Com certa facilidade Com certa facilidade Até Mas aqui a gente vai testar Tudo em estoque E o processador Eu acredito que Com um processador Simples De 4 núcleos Você já vai conseguir Rodar o jogo Muito bem E se você não conseguir Os 60 quadros Por conta Do processador Basta você Travar ali Em 30 45 Melhor Do que o poderoso Eu acredito Que a maioria Dos computadores Vai ficar Uma 570 E você encontra Na China Por sei lá 450 500 reais E qualquer coisa Mais do que isso Você vai rodar Numa qualidade Melhor do que aqui Então Você pode estar achando Assim Ah Balta Mas ali Está caindo de 60 Cara Eu sou pescista Eu sofro do pescismo E eu quero Mais quadros Assim não está bom Então você pode Vim aqui E ligar O Fidelity FX Que é mais ou menos A resolução dinâmica Do jogo E que funciona Muito bem Então a gente tinha ali Mais ou menos 55 60 quadros E a gente vai ver Isso pular Para 70 quadros Em 1080p Você nota Que a qualidade Da imagem Cai um pouquinho Mas a gente sobe ali Quase 25 quadros É realmente Muita coisa E O próprio DLSS Da NVIDIA Ele está deixando A imagem Mais bonita Do que se você Deixar na resolução Padrão Sem nenhum Tratamento De imagem Sem nenhum Pós-processamento E aqui Como essas placas Da AMD Não tem DLSS A gente usa O Fidelity FX E o jogo Fica perfeitamente Jogável Sendo possível Até Você colocar 1440p Com o Fidelity FX Ativado Vamos dar uma olhada Aqui Opções gráficas 1440p Fidelity FX Ativado Com tudo No máximo Vamos ver Quanto ele vai fazer Volta por 56p Só que a qualidade Da imagem Eu acho que Até fica semelhante Ao 1080p É lógico que tudo isso Depende Do seu monitor Ah, meu monitor É 1080p Então é 1080p E cai um pouquinho Ali Para 49p Realmente Esse não é o foco Da 1440p Não é o foco Da 570 Chinese Democracy Mas já é muito melhor Do que o poderoso Inclusive o poderoso Pro Inclusive o poderoso Pro Quer dizer Acredito eu Porque ele roda em 1440p Também Mas eu acredito que Não com tudo No máximo Então É possível Rodar Eu vou voltar aqui Para o 1080p Com o Fidelity FX Ativado Porque O jogo Embora ele pareça Muito bem otimizado Mesmo na RTX De 2080 Ele apresentou Alguns Stutterings Mesmo que sejam Bem raros Acontece Principalmente Quando você está Com o DLSS Ativado Na NVIDIA E aqui Eu também Notei E a gente vai dar Um prosseguimento Aqui Uma continuidade No jogo Para a gente ver Se a gente vai ter Essas Quedas E eu acredito Que sim Que a gente vai ter Essas quedas Sim Mas Nada que deixe O jogo Injogável Eu acho que se a galera Curte esse tipo de jogo Aqui Que é um jogo Do Kojima É um jogo Que deve ter uma história Maneiríssima Pelo que a galera Fala O jogo Não tem crack Então por isso Que eu acho Importante A gente fazer Esses testes Porque a galera Que quiser jogar Vai ter que comprar Está vendo Os Stutterings Aí Está vendo O computador Ele aguenta 70 quadros Mais acontecem Esses Stutterings E Pode ser Uma limitação Dos 4 núcleos Apenas Mas a gente Está vendo ali Que está A gente pode Tentar até Travar Aqui os quadros Em Em 60 Vamos ver aqui Configurações Travar em 60 Quadros Vamos ver O que vai acontecer Na RTX 2080 Super Não adiantou Os Stutterings Continuaram Mas Eu sempre Prefiro V-Sync Eu sempre Prefiro V-Sync Ele cai Um pouquinho Mas Cara Você tem que ter em mente Que Você está rodando Num hardware Bem antigo Bem antigo 2015 2016 Talvez 2017 Porque Essa 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 570 Ela é uma Chinese democracy Ela é uma Requentation Da 470 Então Você tem que ter em mente Que isso está rodando Num hardware Antigo E Agora vai vir Uma Cutscene Vamos ver Como é que vai se comportar Na cutscene A mesma coisa Ali Dá um Stutterings Mas na cutscene Eu acho que Isso não Importa Tanto assim Eu vou Aumentar O número De núcleos Da CPU Também Para 4 núcleos E 8 threads Para a gente Ver Como é que fica Simulando Um i7 Alguma coisa assim Um Ryzen 1400 1500x De primeira geração Dá para ver Que roda bem Mas com alguns Stutterings Vamos pular Isso aqui E Justamente para a gente Ver se esses Stutterings Param Ou pelo menos Diminuem Se a gente Soltar mais O processador Então vamos lá 60 quadros Ali Bastante Stuttering Bastante Stuttering Mas O Stuttering Ele irrita Mais Do que O jogo Com Com baixa Taxa De quadro Mas ele está rodando Muito bem Muito bem O cara que tem Um processador De 4 núcleos Conseguir rodar Assim Já é Realmente Muito bom Aí começa A super música Do Kojima Eu estou doido Para jogar esse jogo Doido Mas como eu tenho O contrato de sonismo E esse jogo Não é mais exclusivo Da Sony Eu tenho que Zerar primeiro Ghost of Tsushima É o contrato de sonismo Que eu Assinei Mas eu quero Muito jogar O Death Stranding Cara Muito jogar Tá vendo Dá umas quedas Ali Meio doidas E Bom Eu mostrei aqui Que é possível Né É possível Vamos liberar Os quadros Aqui De novo Porque ele faz Mais de Mais de 70 quadros Né Vamos Botar aqui Nos 144 240 Né E vamos ver aqui Ó Fica ali 80 quadros Né E ele Dá Essas As vezes De quando Parece que São os Stunters Aqui Que está dando No jogo Também Mas é o boneco Que sobe Nas pedras Jogabilidade Do Metal Gear Né Ó Tá realmente Cara Realmente Muito jogável Cara Realmente Muito jogável É Eu vou fazer o teste Com os Oito núcleos Com quatro núcleos Oito threads Só pra gente ver Se esses spikes Eles diminuem E se isso pode ser Uma limitação Dos apenas Quatro núcleos Mas Na minha opinião Na minha opinião Um jogo 2020 Que você pode Aí com certeza Rodar Né Num computador Bem antigo Se você tem Uma 580 Se você tem Uma 1660 E tal Você já vai rodar O jogo melhor que isso E realmente Tá muito bonito E é impressionante Que rode assim Mesmo com esses Stunters Numa placa Como essa Então eu vou Reiniciar Aqui e voltar Com quatro núcleos Oito threads Nas mesmas Configurações Então vamos lá pessoal Voltando aqui Com Quatro núcleos Oito threads Voltei pro mesmo lugar Pra gente fazer Exatamente o mesmo Percurso E rodando Com os mesmos Gráficos 1080 1080p Tudo no máximo Confidelity FX Ativado Vamos ver Se aqueles Stunterings Param Vamos dar uma Andada por aqui Né Aqui a gente não teve Tanto problema Né O problema foi Realmente ali Embaixo Quando a gente Começou a descer E também Nas cutscenes Vamos Dar uma Andada Pra lá E agora A gente está simulando Um Core i7 Um Ryzen Em 1500x E os processadores Também Que você Encontra Hoje Com o preço Bem mais barato Tá vendo que já Não acontecem Os spikes Só Então Embora a gente Tenha A gente Não tem Aquela Queda Brusca Né Aqui a gente Viu Que oscilou Muito Aquelas Osciladas Bem Bem Drásticas E Embora tenha Caído ali Pra 60 A gente Não teve Aquele Stuttering Aquele Spike Muito grande Vamos ver Como vai Ficar Na Cutscene Fica ali Em 60 58 É Realmente Estabiliza Legal Né Então Se você Não quiser Ter problema De spike Você vai Ter que Ter um Processador De 4 Núcleos 8 Threads Ou No mínimo Um Processador De 6 Núcleos Por exemplo Um Ryzen 3500 Ou Um I5 De 8 Geração Aí Acho Que É Tranquilo Né Mas Vocês Podem Ver Ali Que Estabilizou Então Realmente O jogo Ele Roda Melhor Funciona Melhor Caso Você Tenha 4 Núcleos E 8 Threads Vamos Dar prosseguimento Aqui Porque Naquela Decidinha Ali A gente Também Teve Bastante Stuttering Vamos Lá O jogo Tá Bem Liso Né Bem Liso Aqui A gente Teve Bastante Stutterings Vamos Lá Vamos Correr É Não Tá Show Na RTX 2080 Ainda Dava uns Spike Pô Por isso Que eu pego Os patrocínio Maluco Ó Realmente Aí começa A música Do Coz de Mão E É Liso 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 Vamos Chegar Ali Do outro Lado Pra gente Testar Será Que é Possível O 1440p Confidelity FX Habilitado Agora Com 4 Núcleos E 8 Threads Acredito Que Acredito Que seja Possível Até Embora A placa De vídeo Esteja Ali Já Com 100% Talvez A gente Consiga Uma Estabilidade Melhor Sem Aquelas Aquelas Quedinhas Né Perfeitamente Jogável Cara Numa RX 570 Que você Cumpra RX 470 Que é Quase Igual A Ela Na China E a Chinese Democracy Realmente Muito Barato Cara Então É Impressionante Como o Jogo Tá Como os Caras Deram Atenção Pro Jogo Né Pra Isso Pra Galera Que Sofre Do Pecismo Então Vamos Lá Aí Já Cai Pra 60 Nossa Senhora 55 Mas Caramba 55 Com a queda Aqui Você não percebe Cara Só se você For um Pecista Muito Raiz Mesmo E olha 60 Quadros 1440p Muito Melhor Do que O PS4 Pro Porque o PS4 Pro Ele não roda Em 60 Quadros Né E a gente Sabe Que Pô Embora Seja Maneiro Falta Isso Né Cara Falta Os 64 64 Faz A Diferença Faz A Diferença Agora a gente Teve Um Spike Ali Mas Dá Pra Ver Que É Possível Você Rodar Num Computador Mais Antigo Se Você Tiver Um Processador De Seis Núcleos Eu Sempre Falei Pra Galera Isso É Processador De Seis Núcleos Doze Thread Não É Problema Pra Ninguém É Quatro Núcleos Oito Thread Você Vai Rodar A Maioria Esmagadora Dos Jogos Tranquilamente E Quatro Núcleos Você Consegue Rodar Mas Você Tem Alguns Problemas Dá Pra Você Rodar Travando Em 45 Dá Pra Você Rodar Até 60 Ficou Bem Claro Que Dá Pra Rodar Só Que Você Vai Ter Alguns Pra Mim Tá Muito Bom Basta Você Ligar Aqui O Teu Vsync E Bota Na Tua Televisão E É Impressionante O Que A RX 570 Consegue Fazer Né E Impressionante Também O Que Os Caras Fizeram Com Esse Jogo Aqui No PC Pessoal Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo É Dá Compartilha Se Você Puder Se Inscreve No Canal Que É Muito Importante E O Mais Importante Ainda Que Você Vire Prime Para Ajudar O Canal Lá Na Twitch Eu Recomendo Sempre Que Você Vire Prime Lá Porque Eu Consigo Enviar E-mail Consigo Conversar Com Lives As Lives Tem Live Gameplay Tem Live De Resenha Tem As Lives Do Futebol Que Agora Estou Fazendo As Lives De Futebol Então Eu Recomendo Que Você Faça Isso Se Você Quer Ajudar O Canal Recomendo Que Você Me Ajude Cara Porque Tá Foda Matando Tô Vendendo Almoço Para Comprar Janta Pessoal É Isso Aí Sem Mais Delongas Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo E É Isso Aí O Único Problema Agora Para Você Que Tem Contudo Antigo É Você Tirar 250 Prato Do Bolso Para Poder Comprar O Death Stranding Mas Se Você Comprou Por Exemplo Horizon Zero Down Por 40 Pila Que Foi A Dica Que Eu Dei Lá No Twitter Dei A Dica No Instagram Também Então Galera Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço A Todos E Até A Próxima Dei 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 Dei